Fazendo meu Nudlock só com pokémon de água, eu encontro a Mei no meio do caminho indo para o terceiro ginásio E essa batalha tem um problema muito grave porque a Mei tem um Grovile que é muito rápido e bate muito forte Por algum motivo, quando eu estava fazendo a live, eu só percebi depois, que o meu fundo tinha bugado e a live estava toda preta Alguém no chat até falou que a lá está toda preta porque já sabe que vai perder um pokémon E aí o resto é só história Grovile Então vamos fazer o seguinte Primeiro lanço Tanjiro Ai, filho da mãe, mandou Persuit Beleza, agora eu troco Uh, não usou Persuit Filho da mãe Vitor, sou infeliz Que ódio Amorna, véi, que raiva F no chat pela Moana aí, gente Eu acho que dá, mas eu não tenho a varinha ainda não Ai, mano Ele evolui dark água e fica muito bom Ah, nem, véi Por isso que o jogo, o TikTok tirou meu fundo azul, ficou de preto Ai, que ódio, Mei Rota 117 Boa O nome é Seres fantásticos, super-heróis Ou algum tipo de coisa que usa água É porque eu fiz ele todo na Twitch Eu não tô conseguindo pegar as gravações Eu fiquei desmotivado de fazer Mas ainda vou terminar ele Ó, Hill de Power Que aumenta o ataque, né Tá com a Tergan Qual que é a natureza? Serious Depois eu vou ver o que que é Esse aqui é o nosso querido e amado Meryl O Kraken Pronto Ó, vamos ver o time que eu vou vir aqui pro ginásio Que é o seguinte Poseidon Que vai simplesmente ter que carregar o time Temos a Katara Que pode tentar dar uma pressão O Gaira dos que tá aqui só pra enfeitar Tanjiro tá aqui só pra enfeitar Se eu perder tudo, é game over, eu começo do zero Se sobrar um Pokémon, eu posso continuar Mas se eu perder todos numa batalha Tipo, eu entro agora Perdi todos, eu volto do zero Já aconteceu isso nesse ginásio No primeiro No Nuzloc que eu fiz de Emerald Eu tomei um game over pra esse cara Só que eu não tinha o Swampert de De inicial Também acho que tem possibilidade de acontecer Poseidon acerta Ótimo Beleza Agora a gente vai pro nível 24 Pra me dar um pouquinho de vantagem Um pouquinho só Tá vendo, ó Eu ganhei mais defesa Mais HP Por causa do que eu farmei com Com aqueles Whismore Com os Pokémons que eu tava derrubando Tá vendo, ó Eu só não falei, eu devia ter farmado mais Zubat pra ganhar velocidade Tá, esse Voltorb é perigoso Uh, Sonic Boom Uh, Crise Poseidon é especial, né Acho que ele é mesmo, né Vamos ver o que que eu Ah, ele não tem uma Nectric aqui Ele tem Magneton Ah, é mais jogável Sonic Boom Ele tira exatamente 20 de HP, né Então ele só pode atacar com Sonic Boom Eu tô aqui falando Nossa, eu vou me ferrar com esse Manectric Mas o Manectric É o Pokémon dele no Emerald No Emerald ele tem 4 Ok Easy Watson Te falta Poder GG demais Meu pseudo favorito É o Metagross Ah lá O meu usuário de Shockwave Morreu A Moana Saudades Moana Ela ia usar a Shockwave E aí